O CC é o Niro para reivindicar a reforma da Operação Tapaburaca aqui na AMA 026 pela dificuldade que eles têm enfrentado aqui no deslocamento de quilômetro 17, Codó. E eu conversei com o secretário Clédio Noleto hoje pela manhã, secretário de infraestrutura do Estado do Maranhão. Ele falou toda a dificuldade enfrentada pelo Estado, que nós sabemos que essa crise que o país está passando, o Maranhão não vai ficar de fora, ele está passando que nós perdemos só de arrecadação de FPE do Estado, mais de R$ 150 milhões foi cair a arrecadação do Estado este ano e ela em repasso do governo federal. Mas ele garantiu que a empresa para prestar serviço aqui na AMA 026 já foi contratada, já foi contactada para vir fazer o trabalho, não começou esse trabalho na semana passada, porque tinha feito um pedido do material que é usado, que é o CAPRE, para fazer essa Operação Tapaburaca, que não tinha chegado ainda, mas já chegou essa semana. Na segunda-feira ele pediu para que eu firmasse um compromisso com os taxistas, que segunda-feira a Operação Tapaburaco, do quilômetro 17 até Coroatá, irá dar início essa reforma com a participação do governo do Estado do Maranhão. Então o governador Flavidino, através da Secretaria de Infraestrutura e o secretário Cleitonoleto, garantiu às pessoas do município de Codói e região que a AMA vai iniciar essa Operação Tapaburaco para melhorar o acesso dessas pessoas através de carro, moto e pedestres que possam andar na AMA 026. Tchau, tchau.